E aí galera, aqui é o Vinícius e estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série Em busca da casa automática E aí Damizão, valeu Você não virou não? Tá fazendo algo de besta? É não, é que eu tava meio tonto já e aí eu não quis virar não Ah, mas eu já sei que você é tanto, bebê É o que? E galera, é o seguinte, estamos aqui nesse episódio 323, que inclusive é 323 de trás pra frente e de frente pra trás Damizão É verdade É moleque, mais que especial Sem falar também que ó, 3 menos 2, 1 1 mais 3, 13 Ah velho, tava faltando hein, episódio especial mesmo isso Episódio especial galera, deixa o like, comentário, se inscreva e ative o Cirilo Inclusive vocês devem ter visto aí pelo início do vídeo Um cara aleatório fez essa intro maravilhosa pra mim, queria agradecer aqui, valeu cara aleatório Ué véi, o cara fez a intro muito top pra vocês, e você nem se preocupa em saber o nome do cara véi, que isso? Não Damizão, o nome do cara é cara aleatório, é sério, o canal dele chama cara aleatório Ai, entendi Obrigadão mano, ficou muito boa essa intro, sem falar que ficou idêntica a intro original, só que com esses aspectos de lego né Ficou muito da hora véi Nossa, eu achei incrível essa intro, na moral véi, fiquei com inveja, quero uma também Eita, o cara aleatório vai ter que fazer uma pro Davi também Mas é sério galera, passem lá no canal do cara aleatório, vai tá aí na descrição e já dá uns parabéns lá que ficou muito top véi É véi, talento demais Talento não, ele fez, foi rápido pô Ô Damizão, agora eu acabei de ver aqui, sua roupa é uma cama? Que isso? Ué Minha roupa é uma cama? Olha o seu, olha ele, você mais a cama aí, quase irmão Deitei nessa cama, me dá vermelho agora, que a minha que eu devia usar vermelho, tá ligado? É, mas tá ao contrário isso, não entendi não Tá aí ó, é o pijama de dormir na cama preta E galera, é o seguinte, como vocês estão vendo pelo título, hoje a gente vai trabalhar com as cabras mano Pra quem não tá ligado, a cabra é um novo mob aqui da versão 1.17 É um animal muito doido, ele tem umas qualidades únicas, ele corre, ele pula, ele bate nos outros players É um monte de coisa da hora, sem falar que tem uma cabra misteriosa, que é a cabra super rara velho Ela faz umas coisas da visão, que é muito da hora velho, a gente precisa muito dessa cabra rara aqui velho Então vamos atrás dela velho, tô curioso Inclusive Damizeira, pra gente ir atrás dessas cabras, chega aqui na casa velho, eu preciso pegar algumas coisinhas Olha só, já vou chegar aqui no nosso baú do Shooker Box Deixa eu pegar aqui algumas caixas amarelas aqui mano A gente vai precisar levar bastante trigo, a cabra ela gosta muito de trigo Então a gente vai pegar bastante, desce aqui comigo Vamos no porão secreto aqui, a galera tá trabalhando de boa aqui Deixa eu ver, fazendeiro, todo mundo trabalhando Os lugares aqui que ele ficou pulando Toma da visão, olha, ara essas terras que tá faltando aí Enquanto isso eu vou pegando já uns trigos aqui mano Mano, tem algumas coisas que eu esqueço velho Se a gente transformar o fardo em fardo de feno depois dá pra voltar? Dá pra voltar né Então eu não preciso levar esse tanto de Shooker Box não, deixa eu transformar logo tudo aqui Aliás velho, ajeitei o caminho lá ó, pega essa fia aí, só pra comprovar que eu devolvi Eita pica, eu já tô te vendo Ah, que? Essa não é minha fia não vagabundo Davizão, mano, pela cor eu não percebi não velho Mas que diabos de inchada é essa velho? Essa inchada é de que velho? É de ferro? É de pedra Me dá minha fia aí caramba, é sério Olha, essa é uma cópia velho Isso aí é cópia do camelô velho Ah não velho Oh, tem uma forma de saber hein Se liga só nisso aqui Como de cada lado isso aqui Só saber a verdadeira Verdade Davizeira, muito bom velho Olha só galera, a gente tá levando muito trigo Porque isso aqui tudo vezes nove né De trigo Cara, é muita coisa Já já vocês vão saber pra que todo trigo Tão levando algumas outras coisinhas aqui também Só tá faltando ó Davizão Um pouco de mel velho Ah, pensei que você ia pegar redstone pô Você sabia que cabra gosta de mel velho? Pô é velho, quem não gosta né? Não tô brincando Não é pra isso não É pra outra coisa também Agora é o seguinte Davizão Eu acho que eu peguei tudo Qualquer coisa a gente volta aqui depois Mas bora lá velho Bora então Agora pra onde é que nós vai? Eu não sei Olha só galera Tamo chegando aqui na Gravely Mountains Foi aqui que a gente fez a última mineração né Mineração gigante Aqui tem chance de ter cabra velho Porque é montens né? Ou será que especificamente nessas montanhas de cascalho não tem? É boa pergunta Vinicão Eu sei que as cabras no geral já é um pouco difícil de aparecer em montanha Não é sempre que elas estão por aí não velho Nossa velho Não tem aqui O problema é que eu não lembro a coordenada daquela que a gente foi Logo quando lançou a atualização tá ligado? Ué Isso aqui é cabra mesmo ou é ovelha? É cabrito velho Caraca Tão baixinho mano Ó o rio tá aqui do lado galera Essa cabra aqui gosta de montanha baixinha né Davizão Só murundu só A montanha tá do lado do rio velho Pior que tem um monte de cabra galera Nossa deixa eu ver aqui se tem algum especial aqui no meio velho É Davizinho acabei de ver todas as cabras aqui mano Nenhum é da cabra especial que a gente quer velho Como que você consegue ver mano? Eu sou especialista em cabra velho Ah aquele tempo que você sumiu você tava fazendo um bacharelado em cabretice Galera aqui é o seguinte A cabra especial ela é igualzinha fisicamente a cabra normal Porém ela tem alguns jeitos dela que dá pra saber que é especial tá ligado? O que é isso? Você viu? Não gostou que eu falei que ela é cabra comum não Você viu? Vai besta fala mesmo pra você velho Davizão mas seguinte velho A gente não precisa sair por aí caçando não A gente pode levar duas dessas aqui com a gente E chega lá a gente multiplica elas A gente vai dando comida que tem uma mínima chance de nascer a cabra super rara Beleza Nossa de novo velho Ah não Não vou levar o C também não Vou levar outro Davizão Deixa eu pegar aqui ó Eu esqueci de ter trago barco velho Mas eu acho que com essa madeira que a gente consegue fazer Pera aí Você acha que é mais fácil levar isso de barco ou de corda? Mano eu acho que dá pra fazer uma combinação legal das duas Ai Que isso? É o perigo ficar parado aqui nesse lugar velho na moral mesmo Caralho uma cabra pequenininha Ah Ah não Calma aí Mano eu que não vou levar ela no barco aqui Ainda mais que você fica na frente É Pera dar uma chifrada não sei aí Davizão Será que? Acho que não tem como viu Ó mano vamos levar ela de barco Porque eu tô vendo que tem o oceano aqui na frente ó Então a gente já consegue andar bastante né Ó sem machucar elas Davizão Porque a gente tá levando só duas velho Senão a gente vai ter que vir aqui de novo buscar mais Nada se ela me dar um tapa eu revido hein Você vai tacar eu vou Você vai dar uma chifrada na ela também? Ô Caralho Cara essa cabrinha é muito bonitinha né Davi? O formato dela tem várias alturas ó Tem a bundinha que é baixa Tem as costas mais altas Tem os chifrinhos É verdade Galera a gente tá caçando o projeto fazenda aqui mano Eu sei que ele fica na beirada desse oceano aqui hein Será que é por aqui Davizão? Acho que é ir no reto aí ó É eu acho que é ali na frente Vinicão Tomara velho que aí A gente não precisa levar muito eles puxando né Pelo barquinho já chega bem perto Só que o rio tá levando pro outro lado velho Vamos ter que descer mais ou menos por aqui Davi E dar uma caçada né Deixa eu dar uma olhada ali ó Acho que é ir reto aqui mesmo hein Ali ó moço Cadê? Ah galera olha lá o celeiro mano Então tá pertinho da visão Dá até pra voltar um pouco Naquele lugar ali ó A gente desce Beleza Passamos o ponto aqui do ônibus Mas de boa né Pegar outro Precisa de vara de pesca não mano Vamos fazer o seguinte Vamos tirar eles do barquinho Morra afogadão Ele sabe nadar Tem cordinha aqui ó Davi Pega aí Bora Bora Juvenal Eita Pega Calma doido Nossa velho Não me diga que você vai fazer a mesma coisa que você fez com as vacas Davizão Meu sonho era jogar essas cabras aí dentro E multiplicar bastante Até encontrar um monte de raros Tá ligado? Porém Como eles pulam a cerca velho A gente não vai poder fazer isso não A gente tem que fazer num lugar diferente Nossa velho Se não falasse Eu acho que Eu ia esquecer desse detalhe Ia encher aí E ia fugir tudo Aqui elas vão ser felizes hein Davizão Fazendinha Top demais Eu não sei se feliz é palavra não Se vocês quiserem fazer uma farmazinha com elas Não 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 Tá vamos achar um lugar aqui Pra gente fazer um mini cercado Pra começar a multiplicar essas cabritas aqui Certo Onde você tá pensando em fazer o cercado? Mano Pior que nem pode ser muito pequeno E nem muito grande Porque a gente vai ter que usar muito bloco de mel Sabe? Hum Já tô começando a entender Tô começando a entender a ideia aí Ó como vai ser um cercado provisório Davizão Vou começar a fazer aqui ó Em todo lugar Qualquer lugar aqui mesmo ó Se quiser prender essa daí por enquanto Qual que é o lado de dentro de fora? Ué Pulou a seca Ah Não acredito É por isso que eles tem tanto chifre né Davi Só pulando a seca Pelo bem que você quer Sua mãe não bota isso no ar não Ah não Vinicius Mas essa não pode Tem que ser ó Daqui ela consegue pular aqui não Nossa Ela não pode vencer que é que ela quer ficar pulando mesmo Davi Eles gostam muito de cerca véi Que eu nunca vi elas pulando tanto véi Será que precisa estar a quantos blocos de distância aqui pra gente colocar mel Davi? Será que só nos bem coladinhos aqui elas? Cara Pior que não Eu acho que se ela tiver tipo aqui ó Uns três blocos de distância E ela for pra aquela direção Talvez ela chega viu Meu Deus do céu véi Ela pula muito alto Então tem que fazer mais ou menos com três blocos de distância então Ui Toda hora Agora ela não pula mais não Inclusive deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu começar a procriar elas aqui ó Será que ela pula a seca pra ir namorar lá do outro lado Davi? Não precisou não? Pessoal foi a seca véi Ué véi E como que cresce o chifre dessa aqui? Ela tem que pular a seca pela primeira vez ou? Tem que apaixonar Galera a gente terminou de fazer o cercado aqui E a gente colocou três blocos de mel aqui de distância Porém A gente esqueceu de uma coisa Essa frestinha aqui Davizão Ainda dá pra pular E três blocos não é suficiente também não Olha lá Você viu? Tem que ser quatro Tô lascado véi É aqui ó Tá vendo que tá dando pra pular Uhum E mais um aí pra dentro Davizão Vamos lá Meu Deus é E é que é fiote hein E o adulto então? Mano você tem que tomar cuidado menino É que se nasceu uma que tem Um perfil atleta tá ligado? Ela consegue pular mais que isso Que perfil atleta Aí tem mais mel o suficiente? Acho que eu tenho que ir lá na casa velho Mel demais Será que não tem? Tem, tem É galera Isso aqui tá dando mais problema do que eu pensava velho Esse negócio de seguir aqui a elevação do terreno Mano Foi a pior escolha que a gente teve Davizão Descobri aqui agora ó Que eles conseguem pular daqui também ó Eles chegam aqui pertinho ó E pula Nossa Ué Mas Isso é em cima do bloco de mel Isso daqui não faz sentido Isso é muito bug velho Isso aí Eu não sei não Mojang Arruma isso aí velho Você tá em cima do bloco de mel Não daria pra você ficar pulando aqui não É É que eles consideram que boa parte do meu pé tá solta aqui Davizão Ah Agora eu entendi É Mas aí você vai pegar o impulso da onde do ar tá ligado É o avatar Legal Então pra fazer esse esquema aqui velho Tem que seguir o terreno não tem jeito Nossa essas cabritas aqui só pra dar trabalho hein Nossa mano Inclusive bora fazer logo isso agora porque depois que encher isso aqui já era Beleza Deixa eu ver aqui se já dá pra colocar pra nascer mais aqui Davizão Ó já dá já Ih olá Tá tudo indo embora Ah vamos lá rápido Tem que ser quatro blocos de distância aqui mesmo galera Não teve jeito Vem pra casa 4 dá certo? Elas não pula com 4? 4 eu acho que é o suficiente Davizão Nossa Davizão Mano não pode deixar A cabrita solta velho Olha o que que fez Tadinho do burrinho velho O cara virou um elástico Você viu Ele foi lá na frente Esticou e voltou Caraca velho Nossa Fiquei com dó hein Ah volta aqui rapaz Não vai pular não Vem pra cá Caraca velho Criar cabra na roça É pior do que eu pensava Davizão Coitado dos outros bichos Mata tudo né Se deixar Acho que mata velho Mas beleza galera Fizemos aqui agora Tá tudo certinho Tudo no mesmo nível Não tem mais lugar pra eles pularem Só se dessa quininha aqui Eles conseguirem chegar lá Mas eu acho que não né Quatro blocos de distância Já tá ótimo É como eu falei Só se tiver uma cabrita atleta aqui Consegue fugir É não Mas eu acho que não vai ter não Olha só Davizão Inclusive ó Coloquei pra multiplicar mais um aqui E nasceu aqui ó A cabritinha E por que que eu preciso de tanto trigo Mano Eu quero forçar Elas crescerem Porque demora 20 minutos cada uma E eu fazendo isso aqui ó A cada trigo que eu dou pra ela Aumenta a chance em 10% Dela crescer Mano não faz sentido isso né Porque você tá dando comida Ela devia simplesmente ficar gordinha E não virar adulto E eu tava pensando também Tipo aumenta a chance em 10% Então 10 daria 100% Então ela deveria crescer né É Mas não Aumenta a chance A pequenininha Você viu velho Nem chifre A bichinha tem Me deu cabeçada Mas a ideia Mas a ideia é o seguinte Davizão Se tem 1% de chance de crescer A cada um Que a gente dá aqui Aumenta 10% Então vai pra 1,10 1,21 Vai aumentando assim Tá ligado Eu tô tentando explicar Eu entendi Você viu que elas são do rock Elas ficam com a cabeça assim ó Tá dando aí Ela Será? Fica não Aí ó Ah elas ficam mesmo Ó as cabras do rock galera Do nada Tá ligado Foi isso Eita Interesseiro Acabou O trigo na minha mão Ai Que isso Ai Que Cresceu no meio da corrida Você viu Mas mano Resumindo Isso aqui gasta muito trigo E eu quero acelerar bastante As coisas aqui Por isso que eu tô fazendo isso Achei que tinha Fugiu a cabra Ah não Como assim Como que essa cabra fugiu galera Eu desisto Eu desisto Vou botar mel Isso aqui tudo Na moral mesmo Não dá não Vou escrever isso aqui na olimpíada Pera aí Eu não aguento mais Eu mexei com mel galera Na moral mesmo Cara Inclusive eu trouxe uns musgos aqui Pra tentar Tipo Deixar bonitinho esse lugar Colocar musgo em tudo Mas eu nem vou colocar Não vai dar pra colocar Debaixo da cerca aqui Terei que colocar um monte De música aí Pra ficar legalzinho Então Deixa só o mel mesmo aí Da visão Isso aqui é provisório Depois a gente vai ter que quebrar né Agora o esquema mesmo É tentar multiplicar Essas cabras aqui O máximo que der Seguinte galera A cabra rara Ela tem apenas 2% de chance De nascer Então imagina aí A cada 50 Vai nascer uma Eu vou ter que farmar Muita coisa aqui Da visão Pra conseguir algumas cabras raras Na moral É difícil demais Nossa Vinícius E boa sorte Que não é simplesmente Alimentar e reproduzir não Tem que lidar Com as cabeçadas Isso Enquanto eu tô aqui Colocando de boa Já vem as cabeçadas De longe aí Aí você já sabe né Tem alguém te seguindo Ai Tchau 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 Eita Pega galera Olha só onde deixou o bloco velho Certeza que alguma cabra consegue pular aqui agora Esse cara é ajudante, velho Vagabundo, vem cá Agora ele me pega É, galera, como vocês viram lá A gente já tem muita cabra, eu acho que já tem mais de 100 E com certeza Tem pelo menos duas raras lá no meio Então a gente já vê até aqui na casa Que a gente tem que pegar algumas coisinhas pra conseguir selecionar elas Navisão, você tem aí Vara de pesca, velho? Mano, eu vou pegar aqui Eu não tô entendendo, vara de pesca Mas você tá mexendo com cabra, velho Não é peixe, né? Calma aí que você vai entender Ó, eu tô levando aqui duas varas de pesca Tem uma até com durabilidade Três aqui, eu acho que é o suficiente Pesquei sua linha, é isso? Eu acho que ele tá pescando Tá pescando uma moldura? É, eu nunca vi isso É sempre em cima da moldura, ó Sempre em cima da moldura Esse daqui é novo, hein? O que ganha com isso? Não dá pra fazer nada Dá pra puxar o item Que tá ali pendurado, né? Um ou mais books todos os dias Outro item que a gente precisa também da visão Além da vara de pesca É a bolinha de neve, velho Bolinha de neve? Bolinha de neve E vara de pesca, velho Qual que é a ligação disso, né? Meu Deus Olha, a única coisa que eu penso É que você vai pescar um peixe No... Não sei É, eu acho que já deu já da visão Só encostar aqui agora na casinha, velho Pra gente pegar as bolinhas de neve Eu trouxe aqui dois baús shulker Pra gente encher de bolinha de neve Olha que visão bonita que tem aqui, velho Bonito demais Nossa, essa casinha ficou massa, né, velho? Essa casinha ficou massa demais Ainda mais virada pro pôr do sol a janela É, velho Top demais Mas beleza, ó lá Mandando as bolinhas de neve É, eu ia transformar em neve Mas eu preciso das bolinhas mesmo, né? E olha só, galera Nosso mar de cabra aqui, né, velho? O tanto de cabra que tem aqui dentro Eu acho que deve ter mais de 100 Se vocês quiserem, vocês contam pelo chifre aí, ó Lembre-se que cada um tem dois chifres Mas, mano, eu não faço a minha ideia Por que elas fazem esse quadrado aqui no meio, né, Davi? Parece que elas gostam de ficar em cima do bloco de mel ali, ó Mas elas tão brincando de estátua Tá todo mundo paradinho Olha isso, Vinícius Ué, cara, eu tenho certeza que elas tão com raiva da gente Se eu pular aqui no meio, será que... O que acontece? Olha, elas começam a andar mais, ó Cuidado, velho Eba, velho Tem um monte aqui dentro agora que tá com raiva de mim, velho Eu até saio aqui pra fora E, cara, eu sei que tem duas cabras raras aqui dentro Porque ela tem uma qualidade única Elas gritam demais, Davi, zão Tá vendo essas aqui, ó? Essas aqui fazem o barulhinho A cabra rara, ela grita muito, velho Vou até fazer silêncio aqui pra ver se a gente ouve alguma, velho Teve uma que deu um gritinho aí Mas eu não tenho certeza se é ela, não Ó, Davi, zão Tem uma aqui que gritou pra esse lado aqui Você ouviu? Eu ouvi, velho Como que ela gritou, Vinícius? Ué, ué Eu escutei aqui também, velho Olha só, mano, é um monte de grito doido, Davi Porém, essa não é a única qualidade delas, velho Ela tem uma coisa muito louca que já já vou mostrar pra vocês Mas é isso que a gente vai usar pra diferenciar elas, Davi, zão Você vai ter que me ajudar aqui, ó A gente vai ter que pescar todas e testar o grito, velho A gente vai ser tipo... Fonaudiólogo Eu não acredito Vai ser muito trabalhoso isso, velho Na moral mesmo Se você quiser, ó Sobe aqui um pilar aí e pesca pra gente aí, vai Toma aqui mais vara de pesca, ó Toma essa, toma essa lá Fica lá com você Cadê mandar a mão? Nossa, tem uma que gritou, tá lá no fundo Mas beleza, ó Já vou posicionar aqui Eu tenho umas bolinhas de neve, galera A gente vai bater nelas com a bolinha de neve Pra ver se elas fazem um barulho diferente Será? Ó, pula Puxa mais alto, velho Isso, deixa ela vir pra cá Cara, eu tô achando que isso vai ser muito trabalhoso Mas deixa eu ver, ó Essa daqui, galera Será que essa daqui é da doida? Não, não Você tá muito calma Eu tô ouvindo os gritos lá no meio Vai lá Puxa mais um aí, Davi Será que eu consigo pegar a premiada? Vamos ver Puxa as mais perto aqui Senão uma pega na outra Não, essa também não é não, velho Cara, é muita cabra E tá lascado, Davi Ah, Vinicão É Daí pra pior, velho O perigo é ela tá correndo E entra lá no meio A gente vai ter que testar Mesmo duas vezes Peraí, peraí Eu já tô criando outras ideias aqui já Pra ver se a gente melhora isso aí É muita gritaria que tá aí no meio, velho Deve ter mais de duas É, agora a gente tá um pouquinho mais profissional, galera Tem um lugarzinho certinho De elas ficarem aqui, ó Não, tá gritando normal Não é essa não, Davi Pode mandar outra Vamos puxar Opa Boa É, não, não é essa aqui também não E cara, eu trouxe justamente a bolinha de neve Porque batendo nelas a gente machuca, né E às vezes a gente tem que jogar várias Pra confirmar mesmo se não é a cabra gritando Então tem que ser a bolinha de neve Que não machuca nada, velho É, galera Sem maltrato aos animais Sem maltrato dos animais Aí depois dá uma espadada nos coitados, né Eita, pega Caraca Mano, a vaca do Matrix, velho Ela deu um monte Me enganou demais Eu tô triste que eu não tenho sorte, velho Não veio nenhuma Se vier duas já tá resolvido já, Davi Porque a gente consegue multiplicar elas depois, tá ligado? Ah, entendi Interessante, velho Tem uma ali, Davi Eu tô ouvindo Tá pra aquele lado ali, ó Oh, Davi, calma aí, calma aí, calma aí Para aí Será que essa daqui é, velho? Eu acho que é, Vinicius Eu acho que é Ela tá fazendo um barulhinho diferente Essa mesmo, Davi Conseguimos uma, caramba Para aí, para um pouquinho Bora pegar essa daqui Olha só, galera Fiz um novo cercadinho aqui Só pra colocar essas cabras que gritam Elas vão vir pra cá Vou até pegar logo essa primeira aqui Certeza que essa grita mesmo? Deixa eu tirar a lente dela É essa mesmo, Davi Até pra tirar a lente Ela faz um barulho diferente, tá ligado? Puxando, não vou conseguir, né Vou ter que abrir um buraquinho aqui Pra ela passar Beleza Vem pra cá Cara, eu nem quero mostrar A outra coisa que ela faz, não Vou deixar pra poder mostrar depois Cai dentro Pronto Espero que você fique seguro aí, hein Não fuja É muito engraçado, Davi Era na moral Seguinte, velho A gente precisa de só mais um agora Porque com mais um A gente já consegue procriar E fazer quantas a gente quiser, velho E eu acho que pra esse lado aqui tem, viu Tô ouvindo o barulhinho dela É mesmo? É Não, não, não Peraí, peraí, peraí Não, Davi Não é possível, não A gente Mentira, Davi Caraca Velho, qual que é a chance? Eu não acredito, velho A gente conseguiu pescar duas tão rapidinho, velho E essa foi a primeira que eu puxei desse Que pegou a outra Não acredito A gente já conseguiu as duas que a gente precisava, velho Olha o tanto de cabra que a gente farmou Pras duas tá ali pertinho, velho É que elas são parecidas, né E tem interesse em comum Ah, são parecidas? Elas são iguais, cara Eu nem acredito que essas duas cabras aqui Gritam mesmo, Davi, Zão Porque é 2% de chance só, velho A gente tirou ali da farm só o quê? Umas 20 ou 30, né Já pegamos as duas que realmente gritam Pois é, velho Deu uma sorte Olha a gritaria dessa daqui Tá louco? E o mais legal, galera Que com essas duas aqui agora A gente consegue procriar E vai nascer uma cabrita que grita também, velho Então a gente vai conseguir fazer todas as Olha, já chegou gritando, você viu? O bicho é doido Então a gente consegue fazer tipo aqui, olha Uma farmzinha só de cabra que grita, velho Que inclusive, Davi, Zão O nome dela em inglês é Screaming Goat Acho que a tradução seria o quê? Cabra gritante? Alguma coisa assim, bode gritante? Sim, Vinicão Que da hora, velho Mano, inclusive na net é cheio de meme de cabra gritando Vocês já devem ter visto alguns aí que o Napoleão botou Eu acho que foi por isso que eles fizeram essas cabras aqui no Minecraft, velho Porque, mano, o que mais tem na internet é meme de cabra que grita, velho Mas o negócio é o seguinte, Davi, Zão Agora, o próximo passo Cala louca O próximo passo aqui agora Vamos sair de perto dessas bichinhas O próximo passo aqui agora é fazer uma casinha pra elas, mano Eu tava pensando em fazer tipo um celeiro daquele, só que menorzinho, né? A ideia inicial era só fazer uma cerquinha assim e colocar elas dentro da visão Mas fica feio demais com um bloco de mel, velho Então por isso que eu quero fazer uma casinha pras cabras que gritam, velho Vai ser tipo um hospício quando depois estiver pronto, né? Faz sentido Vai ficar bom demais, galera Então é isso, mano Se bora construir essa casinha aí Bora! Uhul! O cara tá muito emocionado, né? E galera, finalmente terminamos de fazer nosso celeiro aqui É o celeiro 2.0 pra cabra, né, Davi, Zão? Isso Ficou bonitinho pra caramba Olha que beleza ele ali do lado, galera Nossa, velho Ficou muito da hora, mano Inclusive, galera Eu queria até contar com vocês aí Deixem o like se vocês tiverem curtido aqui o Projeto Fazenda Pra motivar a gente a estar postando mais vídeos aqui E também não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho, hein, velho Sério mesmo Pra não perder nada Davi, Zera Vamos dar uma olhada nesse celeiro aí? Bora! Inclusive, olha quem tá aqui, velho O cameraman Tá aqui montado na mulinha E ele que filmou aqui, ó Montado na mula, velho Aqui no Projeto Fazenda é assim, velho É tudo simples, tá ligado? Não tem negócio de elevador andando, não Aqui é na mula Primeira vez que eu vejo uma máquina fotográfica montada numa mula, velho Inclusive, galera Eu queria recomendar pra vocês aí O canal do Mano Cameraman É um canal bem antigo já Ele já posta muitos vídeos sobre a casa automática Craft Games Tem muita coisa da hora lá Vocês tem que passar, galera Passem lá, por favor E se inscrevam Pô, tá tirando o cameraman aí, velho Vou levar ele pra um passeio aqui Então passem lá pra vocês saberem curiosidades sobre a casa automática Segredos Tem muita coisa legal lá que o cameraman faz, velho Vai tá tudo aí na descrição, galera Beleza, mané Opa, e deixa eu aproveitar a minha lição E levar o cameraman aqui pra fazer um tourzinho de mula Olha só o novo celeiro Que coisa mais linda Bonito, né? E melhor ainda, a cereja do bolo aqui As cabritonas que gritam Aparecem umas pistas os bichos aqui, ó Só não pode ficar muito tempo Senão fica surdo, hein? Babizão, tira o cameraman aí, velho Vai estourar o microfone dele, velho Tá muito barulho nesse lugar Vem pra cá Vem Mas na visão a gente já tá com muita cabra aqui Eu tô sentindo falta aqui, velho Dos gritinhos e dos filhotes Acho que não tem mais nenhum pequenininho Ah, tem sim, ó Só que tá pouco Deixa eu aumentar aqui, ó Botar mais bebezinho Que as cabritinhas que gritam engraçado Que elas gritam fininho Ô, Vinícius, você passou tanto tempo com essas cabras aqui Que você não aprendeu a gritar parecido, não? Eu tô gritando já igualzinho, velho Olha as cabrinhas gritando Elas é fininhas, tá ligado? Mas é o seguinte, da visão Vamos pegar eles aqui E tentar levar ali pra dentro da nova casa, velho Acho que eles vão curtir pra caramba Aqui só tem doido, né? Então ali vai ser o hospício Nossa, eu acho que eu fiz até demais, da visão Não vai caber esse tanto aqui dentro, não, velho Não, nós dá um jeito, velho Olha só, galera Eu nem mostrei o interior pra vocês Já tô colocando as cabras aqui, né? Mas é bem simplesinho aqui a decoração É mais pra eles não fugirem mesmo E ficar aqui dentro preso, né, mano? Porque a gente precisa deles Vem pra cá Ô, deixa esses caras muito soltos, não, velho Perigoso Esses caras é perigoso estar soltos Agora sim, da visão Nosso celeiro ficou completo É o celeiro hospício, né? Celeiro barra hospício Dos bichos que gritam, ó Ah, eu vou ficar doido aqui dentro, velho Esse aqui é o único que não grita, ó Esse aqui deve ser o bode Tá falando de mim? Eu não grito também Se você ficar aí, viu? E, galera, eu acho muito interessante, velho Que as cabras, elas tentam encontrar os blocos mais altos, ó Sei lá que doideira é essa, mano Eles acham que é uma montanhazinha, né, da visão? Eu acho que é o habitat natural delas, Vinícius Exatamente Inclusive, da visão, vamos até pegar duas aqui Trazer aqui fora Pra mostrar pro pessoal Uma outra característica Que só tem nessa cabra que grita, velho E é isso que me chamou bastante atenção Fecha a portinha aí pra ninguém fugir Beleza É o seguinte Vamos colocar ele aqui junto com essas vacas Vocês vai ver, galera Que doideira Vai ver da visão com mais duas ali Olha, da visão Tem um galo em cima da casa, ó Todo dia cedo ele canta, velho Aqui é a fazenda mesmo, né? Como que foi parar lá em cima? Sei lá Deve ter jogado algum ovo lá em cima Não foi, não? Eita, pega Tá matando as vacas, velho Eu achei que ele só ia dar uma porradinha da visão Olha lá Ih, tem no chão Olha lá Galera, é o seguinte A cabra que grita Ela é muito mais nervosa que a cabra normal, velho Uma cabra normal Ela leva de 30 a 300 segundos Pra atacar algum bicho E a cabra que grita Ela só demora 5 segundos É 5 a 15 segundos A visão é de 5 a 15 segundos Ela vai tentar bater em algum bicho aí por perto, velho Isso que é interessante Ela só tá matando tudo Se deixar aí dentro, mata tudo, velho Ué, daqui a pouco, Zeke Vai ser um celuleiro só de cabrito Não, não pode ficar, não Olha isso Essas bichas são muito nervosas, galera E, cara, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês Muito interessante, velho A gente fez aqui Uma mob cabra trap Como é que é? Mob trap de cabra? Sei lá, velho Basicamente, ó, o caminhamento tá lá em cima Entra no modo espectador aí, Davizão Vai começar a nascer os mobs aqui, galera E aí, já começou a nascer os bichos, Davizão? Olha só Começou Nasceu aqui, velho O que acontece? Nessa mob trap aqui É basicamente um mob trap que As cabras que vão empurrar os mobs, velho Não vai ser a água Não vai ser pistão Não vai ser nada Cada andar vai ter um monte de cabra E elas vão começar a empurrar os bichos Pra até cair aqui, tá vendo? É automática de uma forma totalmente inovadora, velho Cara, eu não recomendo você fazer desse jeito uma mob trap Mas é muito engraçado ver isso funcionando, velho Na moral mesmo Eu gostei demais Olha isso, galera Cai pra caramba, velho Você fica achando que é pouquinho Essas cabras é muito nervosa, velho Se você tentar fazer isso com as cabras normais Não vai dar certo Porque pode ser que ela demora 5 minutos pra bater no mob Essa daqui não Ela vai bater de 5 até 15 segundos Ela vai estar com raiva É muito interessante E galera, vocês viram aí, velho Dá pra fazer um monte de coisa legal Inclusive eu tô com uma ideia muito doida Que logo, logo a gente vai fazer aqui na casa automática Calma, bebê Mas galera, infelizmente esse episódio vai ficando por aqui Eu espero de coração que todos vocês tenham curtido Davizão, muito obrigado pela força Passem lá no canal do Mano Davizão E também não se esqueça de deixar aquele comentário, né, Davizão Dizendo o que todo mundo acha Eu falei isso? Eu não sei Eu já falei, não sei É isso aí, galera Muito obrigado E... Mano, eu não sei fazer minha finalização mais Então é isso, galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.